Quando os cavaleiros desfilam pelas ruas de Guaxupé, o trânsito para e os habitantes dão uma pausa no que estão fazendo para acompanhar o desfile. Achei ótimo, esse ano está mais organizado, não tem muita gente bêbada, então tem menos perigo para a gente assistir aqui. Eu achei muito organizado, estava muito bonito esse ano, os cavalos estão lindos, estava tudo muito chique, eu gostei muito. Eu achei muito bom, porque é o primeiro ano que eu venho e está muito organizado, não tem muita gente muito louca, bêbada, está muito bom. Esse é o terceiro ano que acontece o resgate do desfile de cavaleiros em Guaxupé. Um dos responsáveis por essa grande festa e pela reunião de tantas pessoas em prol de um mesmo evento é o Cowboy Danilo. Só tenho que agradecer, muito obrigado a todo mundo, a TV Sul está dando apoio da cobertura, agradecer a Deus e a Nossa Senhora, festa foi um sucesso. A passagem dos cavaleiros, das charretes e até mesmo dos pôneis chama a atenção do público. E tanto para quem desfila, quanto para quem assiste, essa tradição reúne as famílias, até mesmo em cima da charrete. É a cidade da gente, a gente tem que prestigiar o evento que acontece na cidade da gente, né? E a família inteira? A família inteira, a tradição caipira, o nome da comitiva é o nosso, né? É por esporte, né? Nós gostamos, toda cidade nós vamos. Na hora de montar o cavalo para desfilar e garantir que essa manifestação cultural aconteça, as mulheres também mostram coragem. Muitas amazonas vieram de longe para desfilar pelas ruas de Guaxupé. Ah, porque a gente gosta, né, de participar e é muito bom estar aqui. Além das amazonas e dos cavaleiros, havia também carro de boi. Seja em cima dos animais ou embaixo, conduzindo a tropa, é preciso cuidado para garantir a segurança de todos. Tem que ficar mais na frente, porque está um pouco, muita gente aglomerada, os passeios, muita criança, é perigoso os bois estourar. Mas então a gente está tomando muito cuidado, vai dar para seguir a carreata boa aí. Para cada um que participa do desfile de cavaleiros, não se trata apenas de uma festa em que todos se divertem, mas principalmente de uma manifestação cultural que se mantém preservada ao longo das gerações. Isso é muito importante, porque tem muita criança aqui que nunca viu, às vezes tem até adulto que nunca viu um carro de boi. Então nós estamos trazendo aqui para resgatar a cultura e a tradição da região, principalmente da cidade de Guaxupé. Música 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 Música